Agora 13h05 pelo horário de Brasília, está na hora do debate CNN. Deputados e senadores estão em negociação para chegar a um valor que permita a aprovação no Congresso da PEC desse período de transição que destinaria valores ao Bolsa Família e outras receitas acima do teto de gastos. Pela minuta entregue ao Congresso pelo vice-presidente eleito-geral do Alckmin, o gasto extra-teto pode chegar a R$ 198 bilhões, sendo R$ 175 bilhões para o programa Bolsa Família e aí os outros R$ 23 bilhões de receitas extraordinárias que seriam direcionadas para investimentos, além de valores não definidos para universidades e programas ambientais. A medida que permitiria ao governo eleito cumprir uma promessa de campanha de Lula é criticada por alguns economistas. Afinal, qual deve ser o valor aprovado pelo Congresso para essa proposta de emenda à Constituição, para essa PEC? Esse é o tema do debate que começa a partir de agora aqui na CNN e para isso a gente convida o deputado federal Arlindo Quinalia, do PT de São Paulo, e o deputado federal Coronel Armando, do PL de Santa Catarina. Deputados, muito bem-vindos, uma boa tarde para os senhores e antes de mais nada passo para vocês as nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, então cada um dos dois vai ter dois minutos para cada resposta. E para que eu não seja indelicada com vocês, eu não quero ser e tenha que interromper os senhores, temos uma sinalização que é a seguinte, quando o tempo estiver acabando a minha imagem vai aparecer na tela, combinado? Começa a primeira pergunta então com o Coronel Armando, do PL. Qual deve ser o valor aprovado da PEC? Boa tarde, boa tarde, é uma satisfação estar de novo participando desse debate. A gente está vivendo um momento de transição e tem um novo governo para assumir. Eu sei que o governo, o presidente Lula fez aí promessas, mas o orçamento é algo que é para o Brasil. E nós temos uma mudança no limite do teto, isso foi uma das coisas que foi uma conquista para a gente tentar controlar a dívida. Então eu acho que o que a gente vai ter que fazer é tentar arranjar um ponto de equilíbrio, que não fure o teto além do que se deseja e também que atenda de certa forma essas promessas. O presidente Bolsonaro tinha falado do auxílio Brasil de 600 reais. Então eu como parlamentar do PL, defendo que a gente deva atender aquela necessidade de irmos ali atender esse orçamento de 600 reais. Agora, se vai ser fora do teto ou não, isso tem que ser discutido pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Essa situação, as outras promessas, agregar 150 reais abaixo para cada família que recebe o auxílio emergencial, já é uma promessa que não estava compatibilizada. Nós estamos falando em mudar a LDO que foi aprovada em julho. Na LDO de julho, nós demos a diretriz de como deveria ser o orçamento. E era nessa situação que tem que partir o nosso raciocínio. Tudo que sair da LDO, do que era proposto da LDO, vai ser uma excepcionalidade. E nós vamos ter que ver uma discussão que haja um ponto de equilíbrio. Então o primeiro ponto é em quanto vai ser um valor a mais. O segundo é o tempo que está se querendo isso. Todas as vidas, todos os anos do Congresso é uma briga para atender o orçamento. E nós não podemos abrir a mão de atenção. Agora minha pergunta, eu repito a pergunta para o deputado Arlindo Quinalha. Qual deve ser o valor aprovado dessa PEC? Boa tarde, boa tarde deputado Coronel Armando. É um prazer estar aqui. Olha, primeiro a considerar é que o orçamento previsto para 2023 é um orçamento que na minha percepção ele é absolutamente irreal. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, o Minha Casa Minha Vida, que no atual governo Bolsonaro virou Casa Verde Amarela, ele perdeu, teve um corte de 95% da verba. Farmácia Popular, o previsto era 2,04 bilhões. Caiu para 842 milhões, ou seja, caiu 60%. Bom, o farmácia popular que atende aquelas pessoas que usam medicação de uso continuado, diabetes, asma, hipertensão, veja, ficou apenas 0,22% do PIB. Ou seja, tem que haver uma escolha para socorrer os mais vulneráveis. Essa é a tese, esse é o compromisso com a evictese. O presidente Lula, eleito, ele defendeu durante a campanha os 600 reais para aquilo que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Também o candidato e atual presidente Bolsonaro também defendeu. Bem, se nós temos compromisso de campanha, não pode ser palavras no Brasil. Tem que ser cumprido. Bom, tem evidentemente mais de um cálculo. Aquilo que está sendo negociado hoje com o Congresso Nacional são 175 bilhões. Onde que pode estar eventual divergência? É no valor e durante o tempo. Entretanto, o que de fato vai acontecer? O Congresso vai decidir. Começa essa segunda rodada de perguntas justamente com o deputado Arlindo Quinalha. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin disse à CNN o seguinte, abre aspas, do jeito que está hoje, o teto de gastos é mais um problema do que uma solução, fecha aspas. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração, deputado? Eu acho correta, porque nós temos que olhar para a realidade do povo brasileiro e do próprio país. Bom, nós precisamos combater a fome, 33 milhões de pessoas. Insegurança alimentar, mais de 100 milhões de pessoas. E nós temos também experiências exitosas do passado. Eu falava do governo Lula. O Lula, ele reduziu a relação dívida-PIB de 60% para 35%. O Lula pagou a dívida com a FMI, emprestou dinheiro com a FMI, ele pagou a dívida com o Clube de Paris, fez um superávit primário que foi suficiente, inclusive, para reduzir a dívida que é, digamos, a referência principal da chamada âncora fiscal. Então, tem que ter, eu diria, um plano. Neste momento, tem que combater a fome, tem que socorrer os mais vulneráveis, como eu já disse, e ao mesmo tempo nós temos que começar a fazer crescimento econômico e gerar emprego. Esta é a tese geral. Portanto, quando o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, diz que no momento mais atrapalha do que ajuda, eu concordo. O governo Bolsonaro, ele estourou o teto de gastos cinco vezes. O valor é de praticamente 800 bilhões, foram 795. E aquele que foi o principal problema quando se declarou que foi a Covid, a pandemia, o governo propôs estado de calamidade e nós, da oposição, votamos favoráveis. Ou seja, não tem que se assustar com medidas emergenciais. E nós estamos, na minha opinião, numa situação emergencial para milhões. Esta é a questão. Então, nós temos que, eu diria, viabilizar para que se cumpra a promessa de campanha e para que tire a população brasileira do risco extremado. Deputado Coronel Armando, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse à CNN o seguinte, abre aspas, Do jeito que está hoje, o teto de gastos é mais um problema do que uma solução, fecha aspas. Repito essa pergunta e te pergunto, então, qual que é a sua avaliação sobre essa declaração, deputado? Bom, nesse ponto, eu acho que a gente não pode estabelecer cláusulas pétreas. Eu acho que a nossa Constituição tem algumas cláusulas pétreas no CIME. A gente teve que interromper os deputados porque a gente vê, nesse momento, a saída do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele que estava em reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Essa imagem que você vê, neste momento, é ao vivo. Ele também se reuniu com o presidente de Moçambique, Felipe Niuzi, que foi uma surpresa na avaliação de Lula. Ele comentou nas redes sociais, pelo Twitter, que ele não esperava encontrar com o presidente de Moçambique. Eles falaram muito sobre essa relação dos três países, principalmente quando se trata da língua portuguesa. E Lula disse que a reunião era sobre essa relação, então, entre os três países. Ali a gente vê esse abraço dos dois presidentes, do Lula presidente eleito e do presidente de Portugal. E agora sim, eles param para tirar foto. A gente está vendo essas imagens que são ao vivo, direto de Portugal. Lula, que a gente lembra, esteve na COP 27 no Egito e parou direto na Europa. Essa que é a primeira viagem de Lula para a Europa depois de eleito. Ele estava com uma gravata vermelha. E agora sim, a gente estava vendo essas imagens ao vivo. Acabou essa reunião e a gente viu os dois passando e fazendo essa foto juntos. A gente chama agora a Sidney Rezende para essa conversa, para a gente seguir analisando esse momento, esse encontro que a gente acabou de registrar ao vivo aqui na CNN Brasil, logo depois dessa reunião entre o presidente eleito, Lula, e também com o presidente de Portugal, Sidney. Muito rapidamente, Muriel. Ela é importante porque reforça os laços que temos, obviamente, históricos com Portugal. Mas hoje, mais do que nunca, temos relacionamento comercial também. E Portugal já há muito tempo quer ser a porta de entrada para o comércio brasileiro na Europa. Então, esse encontro ganha essa importância. E ter a presença, ainda que inesperada, do presidente de Moçambique, ela retoma também uma relação antiga de Lula e daqueles seus apoiadores com a África, para poder, de alguma maneira, aproximar também esse continente. E quem sabe temos ali outras relações, além de históricas, também comerciais. Então, esse encontro, ele é importante. E você lembrou muito bem que ele acontece depois de Lula ter feito a sua participação, principalmente correlacionada a meio ambiente, na COP27, no Egito. A gente volta aqui agora com o nosso debate CNN. A gente teve que interromper, claro, porque a gente sempre prioriza a notícia. Vou chamar, então, de novo, o Coronel Armando, que a gente estava falando há pouco também, e o deputado Arlino Quinalha, os dois deputados. Peço desculpas pela interrupção, Coronel Armando. E vou repetir a pergunta novamente. O senhor vai ter um minuto e meio para responder. Vou falar novamente. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse à CNN o seguinte, abre aspas. Um minuto e meio. Eram dois, mas como o senhor começou falando já, a gente termina assim. Pode ser? Vou repetir aqui a pergunta. Alckmin falou. Do jeito que está hoje, o teto de gastos é mais problema do que solução. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração? Lembrando que o senhor já tinha começado a falar antes, tinha gastado em torno de 30 segundos. A gente te dá, então, esse espaço para falar por um minuto e meio. Qualquer coisa, me avise. Pode falar. Bom, primeiro, eu acredito que não se deve tratar o limite de gastos como aplausos da Petra. A produção tem. Eu acho que tem que ver condições. Eu acho que a cada início do governo, eu acho que a gente deveria, sim, ter uma forma de reavaliar isso. Mas lembrando da origem do limite de gastos, foi após o governo Dilma, onde a gente teve, e não foi citado, aí um descontrole. A gente fala aí muito do governo do Lula, mas tem que ver a continuidade do governo da Dilma. Inclusive, a gente nem viu em transição, não viu em nada. E é essa razão que houve o limite de gastos e que também interferiu no governo Bolsonaro. Claro, nós entramos lá no Brasil totalmente diferente de como o Lula recebeu em 2002 para 2003 do governo Bolsonaro em 2018. As condições eram outras. Eu acho que deve-se, sim, reavaliar, mas com sempre preocupação, não só com o social, mas com a responsabilidade fiscal que a gente tem necessidade de ter. Se não tiver responsabilidade, a economia afunda, como a gente viu anteriormente. Mas tem que se estudar muitas coisas em relação à responsabilidade fiscal. Então, acho que pode, sim, ser reavaliado, mas sempre buscando a responsabilidade. E o meu tempo não vai dar. Hoje, na próxima, eu vou comentar alguns outros mecanismos para poder responder e acrescentar nessa pergunta. Eu acho até que passou mais um e-mail aí. Mas agradeço a você e vou dar continuidade assim que tiver. Se não aparecer, eu vou falar. Nós temos também que nos preocupar com algumas opiniões estrangeiras. Quando o Alberto Fernandes, da Argentina, veio aqui e falou de tirar o pênis real, eu fiquei preocupado. Deputado, agora acabou. Depois o senhor consegue concluir. A gente vai agora para a terceira pergunta, porque em entrevista à CNN, uma economista-chefe da XP Investimentos e consultora econômica, Zena Latifi, ela avaliou que ainda não há clareza de plano de governo e de onde o corto de gastos virá. Qual que é a sua avaliação sobre essa análise, deputado Arlino Quinalha? Bem, eu não quero utilizar do governo Bolsonaro para argumentar que é necessário. Porque no governo Dilma, eu não tenho, é no último ano do exercício dela, eu, deputado Coronel Armando, mas em 2012, estava também a relação dívida-PIB em 35% aproximadamente. Pois bem, eu vou dar alguns exemplos do que se faz no Brasil. Quando se faz refis, você pega empresas endividadas que não honram os seus compromissos, é desleal com aquelas que pagam em dia, e aí o Congresso, rotineiramente, aprova perdão dos juros, perdão da multa, e aí o prazo para pagar de 15, 20 anos. Agora houve uma reclamitação, me parece que vai até 15. Quando, no debate da reforma da Previdência, foi até a Comissão Especial, uma representante da Fazenda Nacional, ela falou que apenas 2% dos empresários beneficiados em cada refis pagam até o final. Isso estava, há algum tempo atrás, em torno de R$ 400 bilhões. Só este exemplo, eu não vou falar, por exemplo, do CARF, mas para dizer também que o auditor fiscal, aqueles que fiscalizam o imposto de renda, eles têm a chamada fé pública. Então, quando eles multam, na minha opinião, tem que ser levado a sério. Não, criou-se um órgão chamado CARF. Ok. E CARF faz perdão também de bilhões. Depois eu continuo com o... Ok, deputado. Repito agora a pergunta, porque em entrevista à CNN, o economista-chefe da XP Investimentos e consultora econômica, a economista-chefe, a Zena Latifi, ela avaliou que ainda não há clareza de plano de governo e de onde o corte de gastos vai vir. Qual que é a sua avaliação sobre essa análise, Coronel Armando? Eu concordo com a avaliação dela, até porque, nesse momento, uma das primeiras colocações do Bolsonaro é falar do Paulo Guedes. Ele definiu quem iria cuidar da economia. No momento, a gente não tem uma definição de quem será o ministro da economia. Havia indícios de que Peço Arida, Henrique Mereles e vários outros economistas que vinham do PSDB poderiam ser o ministro, até o Guido Bântega estava aí no meio. E já houve algum problema que saiu e os próprios Peço Arida, Henrique Mereles, escreveram uma carta colocando em dúvida como vai ser feito. Uma carta de quem apoiou até a eleição já coloca em dúvida. Então, não tem confiança. Eu acho que a confiança é base em todos os sentidos para a economia. Então, não vejo essa confiança. E a gente vai ter que buscar recursos. Nós estávamos trabalhando com uma reforma administrativa. Não se fala em continuidade da reforma administrativa. Não ouvi ainda falar em reforma tributária. Ouvi, sim, corte de subsídios. Mas isso é uma coisa que já vinha antes. Havia um subsídio da linha branca do governo do PT, dos automóveis. Isso, normalmente, não é feito da vontade. É feito em estudos. A gente vai ter que ter estudos. Mas o problema é que algumas declarações... A gente sabe da importância social, mas algumas declarações... Então, eu acho que é muito em potencial e que suba o dólar e caia a bolsa. Eu acho que é uma afirmação que não pode ser feita em quem vai ser o nosso presidente no momento de transição. O Brasil não defende essa estabilidade, mas nós temos que pensar que quando a economia vai bem e tem confiança, o empresário inverte. Se não tem confiança, o pessoal guarda e não inverte. Então, enquanto não tiver definido quem é o ministro da Fazenda, como é que nós vamos definir quanto vamos encaminhar na proposta da PEC, da transição, sem saber quem é o ministro da Fazenda, e qual é a proposta de gastos de um ministro que vai ter um papel fundamental. Então, eu concordo com essa administração, tenho medo, e falo medo da palavra, dessa frase, plano peso real e acordo de cooperação com a Venezuela e a amizade que vai estar. Deputado Coronel Armando, agora as suas considerações finais, dois minutos. Bom, primeiro eu agradeço por ter sido chamado para participar, ainda mais com o Aline Chinaglia, que eu considero um dos parlamentares porque o melhor convivir aí no Congresso, apesar de termos de bloco de referência, sempre buscamos o consenso de trabalhar pelo Brasil. Acho que o nosso debate visa o melhor para o Brasil, dentro da concepção dele e da minha concepção, mas a gente tem que usar sempre o Brasil, acima de tudo, não com o máximo, mas pensando no desenvolvimento do país. E o desenvolvimento passa pela economia, passa pela área social, e eu estarei sempre à disposição, serei oposição ao governo de uma forma positiva e não de uma forma ideológica, quando a gente tiver pontos em comum, eu acho que nós temos que ser. E o meu partido, o PL, também vai ser oposição, isso de uma forma natural. Mas o que nós estamos discutindo agora é muito importante e a gente sempre torce para o futuro e o sucesso do país. Então é uma satisfação, agradeço por participar desse debate, um abraço ao Arlindo e a todos vocês. Ainda tem mais um tempinho, mas agora eu passo a palavra para o deputado Arlindo Quinalha, as suas considerações finais, deputado. Primeiro, eu quero registrar da mesma forma o meu respeito pelo deputado Coronel Armando, o que ele disse, a nossa relação ali sempre foi respeitosa, inclusive em alguns momentos, com a cumplicidade de procurar o que era melhor e, portanto, produzimos acordos de alto nível. Portanto, é um prazer para mim também estar aqui com ele e com vocês todos. Eu estava dizendo, então, de refis, eu comecei a falar de CAF e não dá tempo, mas eu quero dizer o seguinte, tem que governar e fazer escolhas, não tem dinheiro para tudo, não é assim? Então, o que o presidente Lula está dizendo para a sociedade brasileira? Nós vamos cuidar, primeiro, de quem mais necessita, ponto. Isso é inquestionável, eu creio, se a gente olhar a realidade, como já disse, dos mais vulneráveis. A partir daí, a proposta vai ser debatida e votada no Congresso Nacional. Então, não é hipótese de imposição. Terceiro, ninguém, antes de tomar posse, anuncia medidas ainda na fase de transição. O presidente Lula, quando houver por bem, vai dizer. E, finalmente, eu creio que o passado do presidente Lula, de um governo de sucesso, ele tem crédito para dar e vender, como se fala no interior. Por que é assim? Porque se ele está dizendo e se ele provou que cumpre com as responsabilidades fiscais e as sociais, assim vai ser. E eu queria, então, dizer que, no caso do governo Bolsonaro, foi ainda em 2019, que rompeu o teto pela primeira vez, 46 dias. O Bolsonaro defendeu, naquele momento, flexibilizar o teto. Eu estou dizendo, então, o seguinte, esse não é um debate de estadio, não há como, seja jornalista, economista, deputado, antecipar o que vai ser feito. Mas será bem feito. Nós conversamos aqui com o deputado federal Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e o deputado federal Coronel Armando, do PL de Santa Catarina. Deputados, muito obrigada pela participação de vocês. Me desculpem pelas interrupções e uma boa tarde para vocês.